Cheguei ao fundo da estrada Duas léguas de nada Não sei que força Me mantém É tão cinzenta a Alemanha E a saudade tamanha E o verão nunca mais vem Quero ir para casa Embarcar num gompo de asa Pisar a terra em brasa Que a noite já vem Quero voltar para os braços da minha mãe Quero voltar para os braços da minha mãe Trouxe um pouco de terra Serapinheiro e a serra Vão pombas no beirão Fiz vinte anos no chão Na noite de Amsterdão Comprei a mão pelo jornal Quero ir para casa Embarcar num golpe de asa Pisar a terra em brasa Que a noite já vem Quero voltar para os braços da minha mãe Quero voltar para os braços da minha mãe E em passo de bala Um diploma na mala Deixei o meu amor Para trás Faz tanto frio em Paris Sou já memória e raiz Ninguém sai Ninguém sai de onde tem paz Quero ir para casa Embarcar num golpe de asa Pisar a terra em brasa Que a noite já vem Que a noite já vem Quero voltar para os braços da minha mãe 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto